Como é que é professor? Não, aqui dá pra fazer, só aqui nesse espaço dá pra fazer dez canteiros. Agora precisamos da tela né? É, comprar a tela e a ideia seria de ter a caixa d'água aqui, pra captar a água do... É aqui, já tem tudo aqui né? É, e teria que ver onde é que tem uma torneira. Mas não tem encalha né professor? Pois é, tem que fazer a calha também. Tem que ter a calha pra caixa. Aqui é a captação d'água de chuva. É? É. Vou ter que achar uma torneira. Aqui também não tem.